Todos os dias e a todo momento sentimos coisas diferentes. Consertaram os neons! Caramba, pelo jeito você ajudou todo mundo na cidade. Como a Celi está se sentindo? Ela parece entediada? Triste? Ou agradecida? A Celi está agradecida. Quando alguém faz algo bom pela gente, nos sentimos agradecidos. É melhor do que imaginei. Compartilhar nossos sentimentos com quem amamos é muito importante. Obrigada por tudo. E você, como está se sentindo agora? Descubra a sua emoção.